Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fala pessoal do Cifra Club Eu sou Gustavo Fofão E hoje você vai aprender a tocar a versão completa da música Borbulhas de Amor do Fagner no violão Nessa aula o meu violão é o Eagle EMN 860 E eu vou usar o capotrache na segunda casa dele Para montar um arranjo que combine os trechos do baixo com o ritmo Bom, então vamos começar com a introdução dela Que tem as seguintes formas de acordes Si menor Mi maior com baixo em Sol sustenido nessa forma aqui E Mi maior Vamos lá Eu vou te ensinar a base e o solo dessa parte Bom, o solo da introdução da música tem duas partes E a primeira vai ficar assim Beleza, segunda parte Então nessa parte A gente tem a combinação dos slides Com os ligados O rameron e o pull off Na base dessa parte A gente vai arpejar os acordes E fazer umas trocas de baixo A gente vai começar com a forma de Si menor Então eu toquei da corda 5 Até a corda 2 O que é bem tranquilo Porque é só encaixar os dedos aqui Os dedos Polegar, indicador médio e anelar Nessas cordas Aí eu vou tocar descendo Agora eu vou me aproveitar da pestana Para esticar ela aqui E cobrir a corda Misona Na segunda casa Eu vou tocar essa nota E voltar para o baixo do acorde Então ficou Agora a nossa próxima forma de acorde É a de Mi maior Com baixo em Sol sustenido Vou fazer semelhante ao que eu fiz Só que agora o nosso baixo Está na corda Misona Então a gente vai ter que abrir um pouco a mão Separar os dedos E depois os dois toques Que a gente faz no baixo Estão na corda Misona solta Para fechar Eu vou montar a forma de Si menor E depois a de Mi maior E nessas duas formas Eu vou fazer um arpejo muito semelhante Então ficou Agora eu vou te mostrar Como tocar a primeira parte da música Que vai usar duas novas formas de acordes Que são A forma de Lá maior E a forma de Ré maior Então vamos lá A primeira parte fica assim Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser Bom, então agora nós vamos começar Com a primeira parte da música É nessa parte que a gente vai aprender E a gente vai internalizar O padrão nos toques Ou seja, como se fosse um ritmo Mas que a gente vai usar da Teb Para aprender Onde a gente deve fazer os toques Nos baixos E no centro dos acordes É um grande padrão Que vai se repetir Por várias vezes na música Então é importante você treinar Ele agora nessa parte inicial Para facilitar as outras partes Que são todas muito parecidas Nessa primeira sessão Da primeira parte da música Eu vou usar a forma de Lá maior Para te explicar Como desenvolver o padrão Nós já vamos começar Fazendo as mudanças de baixo Que são características E aí você treina bastante Essa parte Para já facilitar tudo, ok? Beleza, está combinado A parte 1 vai ser assim Bom, então nós podemos separar isso Em três sessões principais Na primeira sessão A gente vai começar Arpejando o acorde Seguindo a ordem dos dedos Polegar Indicador Médio E anelar No caso Da forma de Lá maior O arpejo está na região central Ou seja Ele não vai pegar as cordas dos extremos As cordas Mi, né? A Misona e a Mizinha Então a gente vai fazer assim Agora o nosso segundo elemento É essa rotação Aqui, ó No punho Para fazer esse golpe para baixo Pegando as cordas da ponta A corda mais aguda E a região central do acorde Ao mesmo tempo A gente pode bater o polegar Pressionando as cordas graves Quem não quiser Pode apenas fazer um golpe Dos dois jeitos Fica muito legal Mas fica mais característico Com a batida Bom, então Esse toque com a batida É o nosso segundo elemento O terceiro elemento É isso aqui, ó É onde acontece A grande maioria Das mudanças de baixo Nas formas de acordes Que eu estou te mostrando Então nesse caso No caso da forma de Lá maior A gente vai tocar A Misona solta Então a gente vai Deixar o nosso polegar subir Encaixar ele na corda Misona E tocar Alternando esses toques A gente vai tocar Na região central do acorde Puxando, fechando os dedos Então fica Arpejou Bateu E aí alternou Arpejou Bateu E alternou Esse é o padrão básico Da música E aí você deve ter atenção Para essa mudança De baixo Repare que o primeiro toque É o baixo do acorde E aí depois a gente tem que pensar Sacar, olhando a tabulatura Qual é a outra nota O outro baixo Que vai aparecer Às vezes é apenas uma nota Às vezes é mais que uma nota Ou seja, vai mudar Então, no caso da nossa forma De Lá maior Vai ficar assim Procure escutar isso Agora quando eu toco o padrão Beleza, né? Então já de cara Eu vou te mostrar Uma variação Dessa parte É o que o baixo faz É mais próximo Do que o baixo faz Na gravação da música Mas como é um pouco mais difícil Eu escolhi te mostrar Uma variação Um jeito mais simples Para que você possa estudar E desenvolver as outras partes A variação da parte 1 É assim Basicamente é a mesma coisa Que eu te mostrei Só que os baixos vão mudar Então a gente começa Com o baixo Aqui na corda Lá solta E agora No nosso terceiro elemento Da tebe Que é quando a gente Toca os baixos alternados A gente vai tocar Na corda Ré E como ficou faltando Um dedo, né? Porque essa O polegar Ele acabou de ocupar A posição do dedo indicador Eu transporto O dedo indicador E o médio Para baixo Em vez de deixar O médio anelar E só descer o polegar Para não ficar com essa abertura estranha Que timbra o violão De um jeito diferente Então eu Transporto a mão Levando esses dedos Para uma região mais aguda Então eu vou fazer o seguinte E aí depois eu volto Tocando a mizona E as três cordas Então os baixos Ficaram E agora Na repetição A diferença é que O último baixo Volta Para a corda Lá solta Então na nossa próxima forma Que é a de Mi maior Com baixo Em Sol sustenido Você vai fazer o seguinte Na terceira parte A gente tem uma pequena Quebra no padrão Porque tem trocas Entre acordes aqui Então a gente vai fazer o seguinte A gente tem uma passagem De baixos Que é mais complexa Um pouco mais intrincada Então a gente vai começar Com a forma de Si menor Vai arpejar E fazer o golpe normalmente E depois A gente vai alternar o baixo Jogando aqui Como eu fiz na introdução Estendendo a pestana E tocando Na segunda casa Da corda mizona Agora Ao invés de tocar Novamente o baixo E fazer a puxada Com os dedos I, M e A Eu vou fazer uma troca Aqui ó Uma passagem de baixos E aí Eu vou encaixar A nota de repouso O final da minha passagem Na forma de Ré maior Como eu tinha te mostrado E agora eu volto Então Eu avancei Pro Ré E voltei E agora Eu vou tocar A corda lá solta Pra fazer a conexão Com a próxima parte Olha ela aí Na quarta parte Então o que temos aqui É uma mudança de acordes Mas que ainda obedece bem O padrão O que acontece é o seguinte No nosso primeiro acorde Que é a nossa forma De Mi maior Com baixo em Sol sustenido A gente vai fazer igualzinho Eu já te mostrei Agora nós temos Dois acordes Pra dividir O final da tab Eles são As formas de Si menor E de Mi maior Então a gente vai tocar O início do padrão Pros dois Agora é só repetir Tudo isso Que eu te mostrei As partes Um, dois, três e quatro Isso é o núcleo da música Fazendo isso Você já sabe Praticamente a música inteira Inclusive o refrão Tem uma variação Nessa última parte Que é quando a gente Vai cair no refrão A gente tá na primeira parte E vai cair no refrão A gente faz uma pequena mudança No último acorde Que é a forma de Mi maior Vai ficar assim E juntando os outros acordes Isso pra caminhar pro Lá Então a gente fez essa passagem Pra cair no Lá Que é o primeiro acorde do refrão No refrão O arranjo é o mesmo Que eu te ensinei Pra primeira parte da música Então é só praticar comigo Bora lá Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Agora nós vamos aprender O primeiro solo de violão da música E a base dele Que tem duas novas formas de acordes A forma de Sol maior E a de Ré maior com baixo em Mi Então vamos lá Eu vou te ensinar o solo e a base Se liga aí Bom, então agora nós temos o primeiro solo E a base desse solo Nós vamos tocar assim Na gravação você vai escutar Que tem um violão peculiar tocando Às vezes você escuta uma nota aguda Às vezes você escuta uma nota grave Bom, é um violão de 12 cordas Então a gente vai fazer uma adaptação Tocando a região mais aguda Por quê? Porque na base Que eu estou te ensinando a fazer A gente já tem a região intermediária Média do violão Tocando muito forte Então se você solar nessa região Praticamente não vai aparecer Então a gente vai dar preferência Para a região aguda Para que o solo se destaque Entendeu? Muito bem Então vamos lá Primeira parte Agora a segunda parte Então Agora a gente tem a base desse solo Ela vai ser o seguinte A gente vai começar assim Ou seja, o padrão Para a forma de Lá maior Depois o padrão Para a forma de Mi maior Com baixo em Sol sustenido E agora nas partes 3 e 4 A gente tem novidades E novas formas de acorde Olha só Parte 3 O que eu fiz? Eu comecei tocando o padrão Para a forma de Si menor E fazendo a troca do baixo aqui Para a mesma casa Da corda de cima E agora eu vou dividir o padrão Entre as formas de Sol maior E Ré maior Então eu vou começar o padrão No Sol E fechar na forma de Ré Então é importante sacar bem Essa parte aqui Para fazer esse acorde Com o baixo em Mi E manter esse baixo Para a última forma Que é a de Mi maior Beleza? A segunda parte da música É inédita E nela nós temos Novas formas de acordes Que são Fá maior Mi menor E Lá menor com sétima Então vamos lá O padrão é basicamente O mesmo que eu já te ensinei Olha aí Na segunda parte da música A gente vai aplicar Aquele mesmo padrão Que eu já te ensinei Que eu já te ensinei Nos novos acordes Nas novas formas de acordes Seguindo essa ordem aqui Na primeira parte As formas de Fá e Sol E na segunda As formas de Mi menor E Lá menor com sétima Então Para os nossos Dois primeiros acordes O padrão vai ficar assim Assim ó E na segunda parte Vamos fazer exatamente A mesma coisa Para a forma De Mi menor E agora a diferença Está na forma De Lá menor com sétima Porque a gente vai começar No baixo Que dessa vez Está na corda Lá E aí A gente vai tocar Duas vezes Na corda Misona Solta Então é só repetir isso Até a gente chegar No final dessa parte Quando a gente vai entrar Na forma De Lá maior Para aí começar A base Do segundo solo Agora eu vou te ensinar A tocar uma adaptação Simples do solo De trompete da música A base desse solo É a base padrão Da primeira parte Dessa música Ok? Depois disso Nós temos o refrão Final da música Então é só repetir O que eu já te ensinei Antes E fechar Com a primeira sequência De acordes Da segunda parte Da música Seguidos por apenas Um toque para baixo Na forma de Lá maior Então bora lá O último solo da música Fica assim ó Olha só A primeira parte Agora na segunda parte Bom pessoal Então é isso aí Essa foi a nossa versão completa Para violão De Borbulhas de Amor Do Fagner Eu espero que você tenha gostado Muito Para aprender sempre mais E mais sobre música Fica ligado com a gente Aqui no Cifra Club Muito obrigado Um abraço E até a próxima Falou Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti